Não entra 100% Não Entra 50% de pessoas Cês já tão caindo no pique aí Na pica Ixi É depois eu te mostro o vídeo O Lucas falando, não sei se pegou Olha o seu Lucas, seu zero tio Não vou deixar nem o microfone ligado Quem tá com o colete? Ninguém? Tem um bagulho pra, sei lá, um bagulho Nem eu tô Por isso que é bom Não entrar Opa Então você não, tô com a linha aqui atrás No lugar da vida que se mirotou Aquela vez lá Sério? Aqui, ó Vai tá atirando em mim Ih, não coloca a cabeça não Deve tá com o sniper, Gustavo Eu vi, eu vi Olha aí, ó Pelo amor de Deus, mano Que faro tá um... Não, eu quero que o pique mais não Vai se fuder Nossa, o cara morre rápido demais, mano Não, eu não vou Não, eu não vou Não, eu não vou Não, eu não vou Não vou rir Mas que o Gustavo fique vivo pelo menos E aí o Gustavo já vai deitar aí E aí as minhas costas Vai morrer já O cara tá subindo aí O cara é baixo aí Agachado, agachado O pão vai ficar com esse cabeçal grande aí No meio da porta Tu tá logo no meio já Tu tem conta de bala Nossa, sabia que dá pra fazer isso É, 30 pra atirar e 90 pra encarregada da Scar Tá, peraí Fica olhando pra porta, por favor 50 pra atirar e tem o pão carregado da P90 E 15 pra atirar e 50 pra atirar 15 pro cara atirar, só se for, eu acho Fica na porta, na porta, na porta Ele não sai da porta Ele vai subir Fica aí, fica atrás Você já ficou aqui Isso aí é muito indeciso, mano Indeciso Não tem como andar, velho Não tem como andar Não tem como andar É que eu fico mexendo a pôr Pra dar tela Aí eu tava atirando Fudeu agora Cai um monte de porta O cara quer ficar atrás de uma parede, mano Vai, deixa Deixa o cara morrer Esse aí é o que? O mais esperto que eu já vi na minha vida Ai, eu tô na pessoa Não sei o que que eu faço Cara, você tem que ficar ou atrás Daquele negócio onde você tava Porque o único lugar que tem porta É na sua frente Ou então você tem que ficar de olho na escada Fica atirando Aperta no botão Olha aí Olha o cara do seu lado Que lixo Ele vai morrer Não tem como Ele vai morrer Olha o cara na tua frente Acabou de passar dois Meu Deus, Gustavo Que lixo Nossa, que lixo Gustavo Morreu Ai, você tá falando Eu não pensava 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 Você tá falando Eu não pensava Bibi latonada E ficou vivo